O Ró aí que eu tô sabendo, ó, ainda esse ano vou gravar uma música com a Liane, já tá certo, a gente vai tá gravando junto, quero que todo mundo busque lá na plataforma, viu? Bom, se a boleta é a banda cheia de seu pô, é que faz três meses que eu peço um e não chega, né, meu irmão? E esse aqui é pro público, ó, tem o Rózinha e tem o Pretinho. Escolha aí, Marcelo. Calvita aí! 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 E o vento diz, ele é feliz Ai, aqui está frio E o vento gosta Ele tocou A lente da parede O lindo lado do amor Maravilha, santista O lindo lado do amor Ele tocou A lente da parede O lindo lado do amor Maravilha, santista O lindo lado do amor E o vento diz, ele é feliz A lua só ocorre A chuva a vencer E o vento diz, ele é feliz Ai, aqui está bem Porque o vento faz ser Pensado Al menos assim Vamos pro left'd Far, far, far E a gente tem A lente da parede O lindo lado do amor Al menos assim O lindo lado do amor O lindo lado do amor O lindo lado do amor A CIDADE NO BRASIL